Estamos ao vivo e as redes sociais. Estamos aqui em vitro do direito de trabalhar. Por que o país passa uma dificuldade que as pessoas não têm direito de trabalhar? Me digam, apontem quais os defeitos. Me apontem. E que esse aplicativo de transporte trouxe de malefício a nossa população e a nossa comunidade. Em todo o país, somos atacados.